Noite da Pipoca Porque daqui a pouco meus pais chegam Meus pais vão chegar daqui a pouco, gente Porque quando eles vêm pra cá Saem de Joanópolis na madrugada, né amor? São um pouco ansiosos E eles saem de Joanópolis, acho que... Pra eles saírem de lá, amor E chega aqui umas 8, 9 horas, né? Eles passam pra pôr gasolina É Aí vem com calma A gente chega umas 8 horas aqui 8 horas E a gente não vai dormir porque a gente tá sem sono Na verdade, a gente tá vendo um programinha de... Casamento Casamento às regras Casamento às regras Mara A gente ama assistir, né Doug? Ele é meio fisão A gente ama assistir Casamento às regras A gente resolveu fazer pipoca agora Mas eu gosto de pôr aqui Olha as menininhas Olha as menininhas Ah, pô, esqueceu de colocar uma botequinha aqui Caralho assim, vamos lá? Parabéns! Gente, quem tem pipoca aí É uma boa roda, né? Às vezes pô, mas com um pouquinho fora Pôr fora? Não, às vezes pôr Não, às vezes pôr Não é só pôr Não tem pipoca aí Começa a encher aqui, ó Será que vamos para mais? Acho que não, amor. Quando você começa a encher a linha, já vai... Ah, já começa a se matar. Agora vai. Excelente. Quer dizer? Excelente. O cheirinho está bom. É cheiro de cerveja. Ok, ele quer um de pote, né? Pegou um de pote, né? Pegou um de cerveja, velho. Vamos lá, vamos lá, gente. Cheiro de cerveja. Acho que vai deixar o de cerveja. promote o que eu vou tocar. Pena o de maio meio para a panela. Bom, pode ou foi, gente? É o que a pipoca quer ficar louco. Está disponível. Nossa! E aqueles cartazinhos que sobram? Acho que era aqueles de lá no escário, não, amor. Será? Não. É só isso mesmo Pega uma paninha pra mim? Pega Nossa, não tá nada Turminha Esperou tudo? Não, faltou um pouquinho Faltou muito pouquinho Acho que foi só mais Um tequinho só, amor Tá bom Essa aí termina Segunda rodada de pipoca A gente encheu o pote Agora vai E é isso, gente Essa segunda rodada de pipoca